Bom dia pessoal, mais uma vez estamos aqui nesse sábado com mais um vídeo, desejo a todos vocês aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo aí do horário que vocês estejam assistindo o vídeo, esse é o primeiro vídeo aí que vocês vão ver aí a minha pessoa e é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês nesse sábado, quem não é inscrito aí se inscreve no canal, dá o seu like, ative o sininho e nós estamos juntos, de antemão eu quero dizer que hoje eu não vou fazer um vídeo assim diretamente ligado a mecânica, falando algo sobre o meu carro, porque todos esses vídeos que eu posto é sobre o meu dia a dia o que eu faço e muitas vezes alguma coisa no meu trabalho, e eu quero agradecer aí porque tem muitos amigos aí que está junto com a gente nessa batalha e eu quero agradecer de antemão a cada um de vocês esse canal vai crescendo bem a cada dia, porque vocês são a engrenagem que faz funcionar todo esse sistema de antemão também eu quero agradecer aí o nosso amigo Bruto79, Ivan, gente fina pra caramba cara, tem um Fusca lá muito maneiro, invocado, e ele faz muito serviço aí, né, e eu gosto muito do canal dele tem também o nosso amigo Jefferson 013, né, lá do canal 013, cara, gente fina, põe uns vídeos maneiros lá sobre carro também, tem o nosso amigo aí do Car, antigos também, uns vídeos muito bons quem quiser dar uma passadinha pode passar lá, tem o nosso amigo Beto Ferreira, tem aí o nosso amigo Kombis e Kombis, amigo também humilde pra caramba, temos aí o Fusca, aquele do Fusca Verde aí nosso amigo Fusca é Vida, um abraço também pro Juva, meu amigo, temos aí vários outros canais aí de pessoas, gente fina, quem gosta muito de música aí também pode dar uma passadinha lá no canal da Rosana Val, só musicão, tem também o nosso canal lá do Carlos Roberto Rits, cara, gente fina tem da Rosane Ferreira, né, Delícias da Selly, temos vários canais aí, né, temos da Simone Santos Arcanjo Games, o pessoal dá uma força legal aí, então eu quero agradecer a todos vocês e aqueles que eu esqueci aí, vocês me perdoem, mas é muita gente pra gente tá lembrando o nome de cada um de vocês, mas vocês estão aqui, ó, no coração então hoje eu vou falar o seguinte, galera, eu vou fazer um vídeo rápido, não vou demorar muito é, às vezes a gente começa do zero, sempre na maioria das vezes a gente começa já do zero e eu comecei com o Fusquinha, né, não tinha habilitação, não tinha nada, não tinha experiência e comecei aprendendo com esse Fusquinha e hoje eu tô com essa Uno, mas o Fusquinha foi o meu professor e eu sempre gostei de manter as funções do carro perfeita funcionando, principalmente parte mecânica, elétrica eu gosto sempre de deixar tudo legalzinho então, antigamente eu levava o carro nas oficinas e às vezes eu presenciava alguns serviços sendo feito com, sabe, com um pouco zelo sabe, no meio da sujeira, cheio de areia e aquilo me intrigava muito e eu me lembro que uma vez eu vi o camarada tirando a manga de eixo ele dava muita pancada na manga de eixo pra tirar um pivô e eu sei que quando a gente não tem ferramenta a gente se vira naquilo que dá porque às vezes é uma coisa de muita necessidade mas uma oficina mesmo, mecânica em si ela teria que ter um sacador de pivô e aquilo me deixou intrigado então, foi uma das primeiras ferramentas praticamente que eu comprei foi esse sacador de pivô porque depois que eu vi aquilo eu resolvi eu mesmo fazer a troca dos pivô em casa porque eu vi que aquilo não era legal eu falei, pô, não é legal, toda vez que você leva o carro na oficina o cara mete-lhe a pancada, mete a marreta e eu fui e comprei o meu sacador de pivô então, dali pra lá eu já não levei mais o carro na oficina pra fazer aquilo ali aquele tipo de serviço eu mesmo fazia em casa e com maior facilidade mais do que eu via o mecânico fazer lá na oficina na base da pancada e depois foi passando o tempo, passando o tempo e eu comecei comprando algumas outras ferramentas por exemplo, como essa ferramenta aqui de catraca, né gosto muito dessa ferramenta de catraca, muito boa depois comprei outras também de catraca e alicate alicate pra tirar presilha então, galera, eu fui comprando as ferramentas devagarinho e fui exercitando no fusquinha e fui aprendendo quando eu peguei essa Uno pra mim foi um novo desafio porque tinha muitas coisas que eu não sabia e o que mais me incentivou a seguir esse caminho foi quando eu levei a Uno no mecânico e ele me falou que a minha caixa de marcha tava ruim por causa de um barulho que tinha sabe, aquilo me entristeceu eu falei, poxa, já peguei o carro num valor puxado e agora a caixa de câmbio com esse problema sendo que o problema não era a caixa de câmbio era simplesmente uma embreagem que estava com uma das molas ruins e isso me incentivou a comprar algumas ferramentas como esse soquete esse outro aqui foi o que me incentivou pela primeira vez eu retirar a caixa de câmbio eu mesmo pra poder tentar resolver aquele problema do barulho e resolvi, sabe? resolvi o problema não era a caixa de câmbio o problema era simplesmente a embreagem que tinha uma mola que estava envergada e a embreagem era nova que eu já tinha levado pra esse mecânico trocar e aí no caso perdeu um cliente porque eu mesmo fiz o serviço em casa ficou maravilhoso e já tem bem em beiranda aí eu fiz esse serviço em 2013 2013, 2012 por aí não me recordo bem mas eu acabei comprando algumas ferramentas extra como cabalete eu não me lembro que quando eu comprei essa peça aqui pra poder tirar a almocinética porque tinha que retirar a almocinética pra tirar a caixa de câmbio eu comprei essa chave todinha o rapaz ainda fez o desconto pra mim e eu comprei também esse cabo de força aqui pras ferramentas então eu comecei a fazer aí meu próprio serviço em casa e aprendendo muito adquirindo algumas literaturas de mecânica lendo bastante assistindo vídeos e eu acabei fazendo aí muitos serviços no meu carro e hoje praticamente o meu gasto com mecânico fora é zero não é que eu não queira às vezes fazer o serviço por exemplo até uma troca de óleo às vezes que você vai fazer você tem que agendar pra você poder conseguir fazer uma troca de óleo porque às vezes a oficina tá cheia então você tendo ferramenta você consegue fazer muitas coisas em casa galera muitas coisas mesmo né tem ferramentas aí ó como essa ferramenta aqui que eu mesmo fiz porque eu não achei na época dessa ferramenta aqui pra comprar que é uma ferramenta para prender o tensor da roda da o tensor da correia dentada que pega ali na correia dentada eu não consegui na época comprar essa ferramenta eu tive que fazer então fiz ela em casa e muitas outras coisinhas que é necessário é a gente ir adquirindo como dois cavaletes que eu comprei né e algumas outras ferramentas que me acompanham ao longo do tempo como esse martelo aqui de cabo de metal né que já me acompanha muitos anos companheiro então galera é isso essa é a história um pouquinho aí da manutenção em carro que é o meu carro é a manutenção que eu faço então eu quero agradecer a todos vocês aí que estão sempre aqui no meu canal dando maior força meu muito obrigado a cada um de vocês desejo aí um excelente final de semana para cada um de vocês que Deus possa abençoar a vocês e vamos que vamos e eu estou até com alguns vídeos já estou até com alguns vídeos já gravado para pôr aí no canal para vocês assistirem mas eu achei hoje que eu ia gravar esse vídeo aqui pessoalmente aí para vocês né para vocês me conhecer também um pouquinho né e nós vamos que vamos não podemos parar porque a gente só para quando morre valeu galera muito obrigado uma boa tarde para vocês e que Deus abençoe a todos eu também tenho um amigo aí que sempre passa aqui no canal que é o canal cristão eu agora me fugiu aqui o nome dele né do canal dele mas é uma pessoa muito bacana é um irmão muito bom sobre fala muito sobre a palavra de Deus traz a palavra de Deus aí a cada um de nós que passa lá no canal um forte abraço para ele ele sempre me chama de Wellington ele vai saber que é ele mas na verdade meu nome é Washington valeu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo fui e aí Amém.